A equipe do DF Alerta está na quadra 18, no Jardim da Barragem 3. Dentro desse local está o corpo do dono do estabelecimento. Ele foi encontrado em decomposição na tarde dessa segunda-feira. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Segundo as informações, o Eurico abriu o estabelecimento normal dele. Ele tinha um salão de cabeleireiro, um bar e também uma pizzaria. Durante as semanas estava tudo tranquilo. Na sexta-feira teve inclusive uma festa. Depois disso, ele não foi mais visto. O que era aberto todos os dias ficou fechado. O que chamou a atenção dos vizinhos. Durante a manhã de segunda-feira, eles sentiram um forte mau cheiro vindo justamente desse local. Eles olharam, viram a janela entreaberta e sentiram um forte odor vindo de dentro da casa. Imediatamente, chamaram a polícia militar, que veio acompanhada do SAMU e também do corpo de bombeiros. Eles entraram no local e confirmaram que o dono do local estava morto. Os policiais desconfiaram, acabaram entrando na residência e encontraram a vítima, um senhor de 54 anos, já em estado avançado de decomposição na cama no quarto dele. O mau cheiro no local é bastante forte. Inclusive, há várias moscas que estão em volta da janela, até porque o corpo em decomposição ainda está dentro da casa. Eurico de Jesus era homossexual assumido e tinha um companheiro, indivíduo esse que está desaparecido desde a última sexta-feira. Segundo os vizinhos, houve uma festa nesse local e depois disso ele não foi mais visto. E agora foi encontrado dessa forma. O indivíduo, que seria companheiro dele, inclusive, era apresentado a todos como se fosse filho. Só que todos já percebiam que não era. O indivíduo sumiu e agora o Eurico está morto. Aqui dentro da loja dele, o local onde ele tinha um salão de cabeleireiro, também tinha um bar e uma pizzaria. Tudo isso para tentar sobreviver. Ele tem um comércio ali pela frente, ficou fechado durante o final de semana. Os vizinhos se relataram para a Polícia Civil que foi no local, o GH, de que ele abriu normalmente na quinta, na sexta e nos demais dias não. Então o crime deve ter ocorrido nesses dias. Devido ao calor desses últimos dias, o estado de decomposição foi mais avançado. E aí foi acionado o IML junto com a perícia para fazer a remunção desse corpo. A polícia espera que nada tenha danificado o trabalho de investigação, inclusive com coleta de materiais ou até vestígios da arma utilizada no crime. Mas tudo vai ser feito aqui dentro da casa. O local inclusive está completamente fechado até para evitar que o mau cheiro exale mais do que já está. A polícia agora aguarda o trabalho do IML que está vindo de Lusiane para fazer o recolhimento do corpo do Eurico e também tentar identificar quem era o indivíduo que vivia com ele. Ele apresentava como filho que desapareceu desde a última sexta-feira, a última vez que a vítima também foi vista. Vai ser investigado pelo GH, tem essa linha de investigação desse companheiro dele. A polícia vai tentar localizar ele, assim como outros testemunhos que frequentam o local, para dar algum esclarecimento que possa levar à causa da morte e à localização de algum suspeito. DF Alerta. A verdade na lata.